Boa noite, estamos aqui com o Belique. Vamos fazer uma gravação para o seu canal, Belique? Boa noite, doutora. Tudo bom? Vamos fazer sim, faz. Vamos gravar, né? Se faz parte do jogo, vamos jogar o jogo, né? Por que Belique? Belique, doutora? Belique vem de um personagem, Nico Belique, do GTA 4. E era um personagem que eu me identificava muito com ele. E eu utilizava ele. Fiquei viciado no GTA, né? E quanto mais o Sandras, eu gostava muito de jogar. Então, o Belique era um personagem que eu joguei muito. Foi um presente da minha esposa. O jogo de videogame, videogame para que eu pudesse jogar. Como você foi parar no Ubi? Nossa, doutora. Nossa, eu estou não acreditando aqui. Vamos fazer o mesmo robótico, né? Vou falar, né? Já que você faz parte da terapia, né? Fui parar no Uber foi em 2018. Final de 2018, eu fiquei desempregado, né? E eu jogando currículo. Não estava conseguindo emprego nenhum. Eu trabalhava na minha última firma. Saiu no final do ano e eu fiquei desempregado. Então, eu peguei o carro, né? Fui comprar um carro. Conversei com minha esposa já sobre a situação da empresa. A situação da empresa não estava tão boa. E estava ocorrendo diversas demissões, né? E o que acontece? Passar em casa pedindo comida, né? O papai daqui para a rua buscar, né? Então, acho que é a realidade de todos os motoristas. Acho que a grande maioria dos motoristas, como eu em si, foi para a rua para trabalhar com aplicativo para trazer comida, né? Foi uma forma de complemento. Para algumas pessoas são complementos, para outras uma atividade inteira mesmo da renda familiar em tudo. Qual o seu objetivo nesses aplicativos? Ah, meu objetivo em si é ganhar dinheiro mesmo, doutor. Não vou te assinar, não. É ganhar dinheiro. É para trazer dinheiro para casa. É trazer dinheiro. É tentar fazer um network. Mas, em contrapartida, eu estou jogando currículo. Já são dois anos. São diversas histórias. A senhora já conversou comigo em off, né? De uma maneira de desabafar aqui. As pessoas não têm nem saber. Que eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. É um momento de depressão, né? Assim, é a pandemia. É o desemprego. É a placa passando uma situação bem complicada. Então, o canal em si, como o primeiro canal, era o canal do Skrull. Acabou que a YouTube bloqueou ele. Ele colocou aqui uns vídeos também que não fazia... Não caiu bem na plataforma. Então, eu decidi para criar outro canal. Mas, outro canal mesmo em si, era mais para colocar os vídeos que eu achava engraçado. Depois, eu comecei a colocar muitos vídeos do Uber. Algumas dicas. Algumas pequenas dicas do seu dia a dia. Eu vou tentar profissionalizar esse canal agora. E, como a senhora gostou comigo, né? É uma forma também de desabafar também, né? Em relação ao Uber. Contar as coisas engraçadas mesmo. Não ficar tão chato, monótono. Porque eu vejo alguns canais no YouTube dando dicas. Eu prefiro contar relatos, né? Coisas que eu vejo no dia a dia. E que outras dicas você pode deixar para aqueles motoristas que estão iniciando agora, esses aplicativos? Como já está pago 10 terapias, né, doutora? E a senhora começou comigo para poder gravar. Eu vou começar a dar algumas dicas. Dicas de finanças mesmo. De educação financeira. Do seu dia a dia. Há coisas que eu estou vivenciando nesses dois anos. Então, são coisas práticas. Na qual eu vivenciei. Na qual eu vi mesmo. Pelo aplicativo. No qual eu tenho contato com os grupos do aplicativo. Nos quais eu tenho contato com outros motoristas. Então, você acaba aprendendo muita coisa na rua, né? Diversas situações que eu nem sabia em relação a carro. Você acaba criando certas maldades. Então, eu acho que o objetivo dos motoristas, dos canais, deveria ser compartilhar conhecimento. Não só visando o dinheiro em si, né? Alguns canais, eles têm a... Eles visam dinheiro, né? O meu era para dar conselho mesmo para os motoristas, né? O seu dia a dia. Coisas que a gente vê. A gente acaba ficando um pouco mais velho, né? Doutor. A gente começa a enxergar o mundo diferente. E quando você tem uma família, né? Você acaba criando um senso de responsabilidade. Então, aquela coisa de diversão do seu dia a dia. Você faz o seguinte. Você vai ver diferente. A maneira diferente de lidar com o mundo. A gente vê muito garoto novo, né? Entrando na plataforma. Diversas vezes. Eu converso até muitos garotos desses. Fala assim. Cara, vai estudar. Faz uma faculdade. Faz um curso técnico. Porque por mais que o aplicativo seja uma coisa nova. Ainda futuramente vai ser regulamentarizada mesmo. Mas é fato que vão surgir outros aplicativos. Vão surgir outras coisas. Futuramente. Eu só converso diversas vezes nos grupos, né? Aplicativo. Não tem mais como acabar. Se hoje acabar a Uber, a 99. Acabe e faz mesmo hoje. Na cidade do Rio de Janeiro. Acho que aí no Brasil inteiro. Ela está saindo. Já não deu uma mensagem para os motoristas. Mas vai surgir outro aplicativo. Com certeza. Vai vir aplicativo de fora. Vai vir a surgir. Vai surgir. Então, não tem como hoje você combater a tecnologia. Não tem mais como hoje você brigar com a tecnologia. Você tem que se adaptar a ela. Por mais que criem leis. Que venham engessar futuramente. Não tem como. Um país tão grande quanto o Brasil. Que tem um problema de logística. Você hoje não tem como bater de frente com os aplicativos. Você acabar com o aplicativo. Então, estaremos ansiosos para novas dicas. Ah, ótimo. São 10 sessões, né? Já estão pagas. Já que a senhora teve essa ideia de me entrevistar, né? Eu aproveito que nas próximas vezes, doutor. Eu estou um pouco mais contareado. Estou um pouco engessado aqui. Geralmente, quando eu falo no carro, eu coloco uns vídeos antigos. Tem alguns vídeos aqui no aplicativo. É... No YouTube. Estou falando. Mas, geralmente, tudo dentro do carro. É... Eu estou um pouco mais... Mais tranquilo. Então, até a próxima dica. Tchau, tchau.